MÚSICA Hoje eu vou fazer uma resenha Eu tenho usado meu cabelo durante todo esse mês Que é da Kynut Não sei se vocês já ouviram falar Mas essa marca aqui Ela é muito boa e tem várias linhas Assim, de tratamento A proposta pro meu cabelo Foi assim, um cabelo que ele é Claro, tá? Um cabelo com luzes Apesar das luzes estarem Assim, mais fracas do que A loira que eu era antes, né? Mas é um cabelo claro É um cabelo longo E liso Então, assim Tem que ter cuidado específico A proposta dessa linha Que é a Restore É restaurar o cabelo Então, se o cabelo tem descoloração Se o cabelo tem alisamento Se o cabelo é longo Enfim, todos aqueles agravantes Que dificultam, né? A saúde do cabelo E é tudo isso que eu faço no meu Mas eu não abro mão De cuidar bem dele também Então, eu tenho usado O shampoo Aqui O condicionador Também Juntamente com a máscara Tem vezes que eu uso junto também O creme sem enxágue Que no caso é o Levin E no final Não fico sem o óleo Tá? Então, eu vou falar de cada um Aqui pra vocês O shampoo Ele é de pH 5 a 6 Quer dizer que é um pH um pouco mais básico Que ele abre as escamas do cabelo É muito bom esse shampoo Ele é super hidratante Eu sinto que ele hidrata, sabe? Ele é perolado Ele não é transparente E ele, assim Ao mesmo tempo que ele abre as cutículas Pra receber os outros tratamentos Ou condicionador Ele hidrata também Então, é um shampoo muito gostoso mesmo Pra quem tem cabelo longo Que geralmente embaraça muito no banho Esse shampoo é muito bom Não vai ter problema com isso E essa máscara No caso, se você usar a máscara Depois, logo depois do shampoo Ela é de pH 4 a 5 No caso, o pH já é um pouquinho abaixo do shampoo, né? Então, ela protege o cabelo Contra o sol, piscina e mar Quando eu vi essa descrição aqui nos produtos Eu imaginei, antes de testar Eu pensei assim Eu acho que esses produtos vão pesar o meu cabelo Porque são pra sol, piscina e mar Porque da Aquaflora Eu já tinha usado alguns produtos, assim, de verão E achei que super pesou o cabelo Porque é pra proteger o cabelo do verão Então, eu fiquei meio assim com o pé atrás Pensei, ah, eu acho que esse produto vai pesar meu cabelo Mas não, gente Pelo contrário Muito bom O cabelo fica maravilhoso, tá? Então, não tem nada a ver de você achar que o cabelo vai ficar mais pesado Porque protege, né? Tem proteção UVA, UVB Então, ele protege E deixa o seu cabelo lindo, soltinho Do jeito que eu gosto Essa máscara aqui é um blend de aminoácidos e queratina Pro Né? Pra cabelo danificado e quebradiço O que mais? É um blend de 5 vitaminas Mais proteínas e aminoácidos O modo de usar dela é de 5 a 15 minutos, tá? Eu, geralmente, uso uns 10 minutos, tá? Ela vem com uma tampinha que tá aqui grudada Uma tampinha, assim, interna E ela é branquinha, assim, a máscara Ela é bem concentrada, tá? Ela é bem concentrada E super cheirosa Muito cheirosa mesmo Amei o cheiro Ela é assim Bem cremosinha É até um pouquinho densa, assim Muito boa E logo depois Eu venho com o condicionador da marca Vocês podem pensar assim Já que mais usar máscara de hidratação Mais condicionador, o cabelo não fica pesado Fica Aqui eu passo de uma maneira diferente Eu lavo o cabelo bem, bem mesmo Deixei ele cantando de tão limpo Depois eu venho com a máscara Das pontas ao comprimento Eu jamais jogo produto assim na raiz do meu cabelo Só shampoo mesmo pra lavar Pra limpar, né? Eu venho com a máscara das pontas ao comprimento Vou massageando o cabelo Depois enxago Deu tempo de enxaguar Eu enxago Depois eu venho com o condicionador Assim, bem pouquinho no condicionador mesmo Só meio que pra selar a hidratação Que eu acabei de fazer Então eu passo um pouquinho de condicionador assim Pelo comprimento do cabelo Deixo um pouquinho e já tiro Então eu tenho amado o efeito Não pesa o cabelo Porque eu não passo aqui Da orelha pra cima Eu não passo hidratante nem nada Nem condicionador Nada Nem óleo Da orelha pra cima sempre sem No caso, meu cabelo que é longo Ele sempre vai pedir mais hidratação Nas pontas e comprimento, né? Então eu tenho que cuidar Logo depois de lavar o cabelo Eu seco um pouquinho com a toalha E com ele ainda úmido Eu venho aqui com o Restore Tratamento sem enxague, tá? Então ele é o Levin De pH 4,5 a 5,5 Então ele tem um pH ótimo pro cabelo, tá? Lembrando, gente Que todos esses produtos da Acnute São livres de parabenos e fitalatos, tá ok? Então ele tá dizendo aqui Que é restauração extrema Pra cabelos quebradiços, ressecados e sem brilho Que esse é o meu problema maior Meu cabelo é muito quebradiço Às vezes eu vou pegando assim Vou puxando ele Vai quebrando assim as pontas Vai quebrando Depois a gente não sabe por que loira não tem cabelo longo Porque o cabelo vai quebrando mesmo Se você não cuida, ele quebra e não passa do ombro Graças a Deus eu aprendi a cuidar mais do meu cabelo E eu consigo manter ele assim ainda, né? Mas é com muito cuidado mesmo E a Acnute, ó Tá de parabéns Depois de passar o Levin Eu desembaraço o cabelo Com bastante paciência, tá? E venho com óleo Às vezes eu uso óleo junto com o Levin E misturo os dois Porque eu acho que fica muito bom Que o cabelo, ele meio que seca rápido Por causa do óleo E ele retém a hidratação do creme também Então é uma combinação muito boa Mas usem preferencialmente Primeiro o Levin Depois o óleo, tá? Que é meio que pra dar uma selada Então o óleo pode ser o cabelo seco, tá? Eu geralmente uso com ele molhado E vou desembaraçando o cabelo Então ele seca muito bem Seca super brilhoso O cheirinho fica no cabelo Até mesmo usando secador Geralmente secador tira o cheiro, né? Dos produtos que a gente usa Mas mesmo usando secador Ele chapinha Quando eu preciso usar, né? Porque não é sempre que eu Eu tento evitar usar no meu cabelo Mas sempre quando eu uso O Knut ainda fica com cheirinho no cabelo É muito bom Esse óleo aqui Ele é de cártamo e argã, tá? É de resultado imediato É muito bom, gente Óleo é vida pra cabelo longo Se você quer manter um cabelo longo Use óleo no cabelo, tá? É só saber usar Comprimento, ponta e pronto E ele é de vidrinho assim Super bacana Rende muito Você põe um pump na mão Espalha pro cabelo inteiro É sensacional, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Você que não é inscrito Se inscreva no canal Será super bem-vindo Digam nas redes sociais Eu fiz um Insta novo, tá bom, gente? Segue lá Vou deixar aqui na descrição do vídeo Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau